Música Restauradores conservadores estão catalogando objetos que pertenceram ao Padre Eustáquio. Cidade Paulista participa de projeto para avaliar a efetividade da vacina CoronaVac. E ainda você vai conferir as vagas de emprego em Belo Horizonte, Betim e Contagem. O Horizonte Notícia está no ar. Música Olá, diversos materiais que pertenceram ao Padre Eustáquio estão recebendo tratamento e também catalogação. São objetos guardados ao longo dos anos sob a responsabilidade da vice-postulação da causa aqui no Brasil. O trabalho de restauração e catalogação pretende transmitir às gerações futuras a memória e a mensagem do Padre Eustáquio. Desde a morte do Padre Eustáquio foi guardado com muito cuidado tudo o que pertenceu a ele. Objetos pessoais, roupas, escritos. E depois nós fomos colecionando ao longo dos anos, recortes de jornais e tudo o que foi em torno do processo da canonização. O importante é porque não é simplesmente um acervo histórico. Além de ser um acervo histórico cultural, são relíquias de um santo, de um beato da igreja. Então é muito importante essa dimensão até sagrada desses objetos que pertenceram a ele, que a igreja considera como relíquia. Cerca de 140 itens que pertenceram ao Padre Eustáquio já foram catalogados. O trabalho foi contemplado pela lei Aldir Blanc, que prevê auxílio financeiro para o setor cultural. A nossa bolsa em específico, a gente entrou na categoria de documentação e também na categoria de conservação restauro. Nesse processo também houve a higienização de todos esses itens, a documentação fotográfica, que é uma segurança para a instituição, para ela continuar tendo, assegurando que tem esse objeto, ela reconhecer esse objeto. Os conservadores e restauradores estão catalogando livros, cadernos com anotações feitas pelo padre, cartas recebidas por ele, várias peças de roupas, além de objetos sacros de uso pessoal do Padre Eustáquio. No caso do tecido, que eram as vestimentas, nós primeiro identificamos a vestimenta, higienizamos ela, todo com trincha, limpando, tiramos os vincos do tecido e tal. Diferentemente de outros processos, por exemplo, livros. Nós fazemos a higienização, a documentação e, se necessário, aí fazemos a restauração, que utilizamos um tipo de papel especial, que chama papel japonês, para fazer a restauração, trabalhamos assim para ver, para melhorar a condição do objeto. O projeto tem como objetivo a recuperação e a conservação do acervo, além da pesquisa e comprovação de que os itens realmente pertenceram ao Padre Eustáquio. Em algumas peças de roupas, a identificação é confirmada por números ou pelas iniciais do padre. Todos os vestuários do Padre Eustáquio estão com o número 79, que é um número que tinha da lavanderia e tal, que era da vestimenta dele, ou escrito o nome dele, ou bordado PE, que é Padre Eustáquio, bordado em ponto cruz. A partir dessa identificação, foi possível a gente fazer toda a catalogação das vestimentas Beato. A ideia é usar todos os materiais para montar o grande museu do Padre Eustáquio, ao lado da igreja. O local já existe e o projeto também. Mas precisa passar por adequações e reformas para se tornar um espaço cultural. Na festa do Padre Eustáquio, de 30 de agosto de 2018, os sobrinhos do Padre Eustáquio estiveram aqui no Brasil. Depois, eu estive na Holanda e fiz junto à família um pedido para que eles nos ajudassem a começar a construção do Museu do Padre Eustáquio. Eles fizeram uma doação e nós, então, iniciamos. E agora, vamos começar a campanha para conseguir, com os devotos do Padre Eustáquio, e também com a questão da cultura para a cidade de Belo Horizonte, ter um museu para preservar a memória do Padre Eustáquio, que é também parte da história da nossa cidade. Bom, e agora a gente vai até os estúdios da Rádio América, a M750, onde está o apresentador Giovanni Rodrigues. Ele que traz para a gente os destaques da programação da rádio para esta segunda-feira. Um ótimo dia para você, Giovanni. Boa segunda. Ótimo dia para você, Círia. Um ótimo dia a todos. Olha só, vamos começar falando do Mãe América. Daqui a pouquinho, nós teremos uma entrevista com o doutor João Bosco, da Divoprev. Ele é especialista em Direito Previdenciário. Para tirar as dúvidas dos ouvintes, você vai poder falar ao vivo com a gente aqui no Mãe América. O telefone é o 32090750, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, que envolve o INSS, você vai poder tirar daqui a pouquinho, tirar essas dúvidas aqui no Mãe América, com o doutor João Bosco, da Divoprev, tá bom? Olha só, hoje, às 11 horas, nós teremos o programa Tribuna Livre, com o nosso amigo Rafael Móbre, que traz notícias sobre política, local, nacional, cidades e muito mais aí para você, tá bom? Daqui a pouquinho, às 11 da manhã. Já o Tarde Viva de hoje, teremos aí uma entrevista sobre como podemos superar a perda, seja aí de um ente querido, seja a perda aí de um amigo, né? Seja o término de um relacionamento e até mesmo a perda do emprego. Hoje, a partir da uma da tarde, você não pode perder esse tema aí super interessante, não é mesmo? Olha só, toda essa programação, você acompanha na Rádio América M750, também na Rádio Cultura M830, pelo aplicativo Rede Catedral, e também através do nosso WhatsApp, né? Ouvinte América, onde você pode colocar aí o seu pedido musical e até mesmo o seu pedido de oração. Convidamos você a interagir com a gente aqui na Rádio América. O WhatsApp é o 319412-2179. 99412-2179. Muito bom dia, está com você, Círia. Muito obrigada, viu, Giovanni? O número ficou aí na telinha para vocês. Dá para interagir bastante aí com a produção, com os locutores, com a equipe de jornalistas da Rádio América M750. Dá para pedir música, pedir oração, ficar bem informado também, tá bom? E o André Cristino já está aqui no estúdio para atualizar todos nós sobre as principais notícias desta segunda-feira. Bom dia, André. Bom dia, Círio. Bom dia a todos. André, vamos começar falando da chuva que tem afetado Minas Gerais, não só Belo Horizonte, mas Minas Gerais inteiro. Tem uma cidade aí em que a situação está mais complicada, né? Tem sim, né? A gente falou, pensar que hoje juveu muito de madrugada. Belo Horizonte teve vários pontos de alagamento na Cristiano Machado, o Anel Rodoviário. No centro, uma grande árvore caiu na Avenida Santos Dumont. E a chuva também trouxe estragos na região da Zona da Mata. E na região central é o grande problema. E Itabira, Santa Maria de Itabira, sofreu muito com as chuvas. O Rio Tanque, ele transbordou. Vários pontos da cidade ficaram alagados. Algumas pessoas estão ilhadas lá. E aí teve desmoronamento de casas, de barrancos. Cinco pessoas morreram por conta das chuvas na cidade. Pelo menos uma pessoa está desaparecida. E a gente vai atualizando aqui no decorrer da semana essa situação da chuva, né? Como é que têm ficado as cidades mineiras nesse período chuvoso. Vamos falar agora do presidente Jair Bolsonaro, que sempre está lá indicando um medicamento. É a favor da medicação, né? Contra o coronavírus. O que tem de novo em relação a isso? Pois é, ele pode ser criminalizado por conta de defender a cloroquina, né? A ministra do STF, Rosa Werber, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República uma notícia crime feita pelo PDT contra o presidente Jair Bolsonaro. Nessa notícia crime, eles levam em consideração a produção de 3,2 milhões de comprimidos de cloroquina, discursos do presidente e também a criação do aplicativo Tratcov, que recomendava o uso da cloroquina de forma preventiva contra a Covid-19. A notícia crime, ela quer que o Bolsonaro seja punido pela má utilização de dinheiro público, já que pelo menos um milhão e meio de reais foram utilizados em 2020 com a produção de cloroquina e também por colocar em risco a saúde das pessoas, por indicar um medicamento que não há comprovação científica de eficácia. Agora, André, na última semana nós falamos sobre o aumento do preço do combustível por aqui, né? Que está pesando no bolso de muitas pessoas. E como é que está em relação aos cargos aí na Petrobras? Tem mudanças? Tem mudanças, né? O presidente Jair Bolsonaro tinha dito que mudaria alguma coisa na Petrobras para tentar segurar os preços e ele mudou o presidente da empresa. Saiu Roberto Castelo Branco, que estava lá há dois anos, desde o início de 2019, vinha promovendo um processo de desestatização, havia vendido, inclusive, algumas refinarias e entrou agora o general Joaquim Silva Iluna. Ele estava à frente da hidrelétrica de Itaipu, desde também em janeiro de 2019. E aí agora é o primeiro militar que assume a Petrobras desde 1989, só que essa mudança não foi bem vista pelo mercado. As ações da Petrobras caíram bastante na bolsa e só por essa mudança a Petrobras perdeu 26 bilhões de reais de valor de mercado. André, para fechar nossa conversa, vamos falar de futebol? Quais são os destaques que você tem para a gente? O Atlético conseguiu, enfim, a vaga na fase de grupos da Libertadores. Bateu o Sport ontem por 3x2. Vamos dar uma olhadinha nos gols. A partida foi lá no Recife. O Atlético saiu na frente com o gol do Jair, aproveitando o rebote. O Sport empatou com o Dalberto. O replay do gol. O Sport, no primeiro tempo, no cruzamento da esquerda, e o Dalberto fez um gol de cabeça. O Atlético voltou à frente com um gol contra do Rafael Thierry. E aí o Sport conseguiu um empate numa cobrança de pênalti do Thiago Neves. E a vitória veio com o Marrone. Ele que tinha cometido o pênalti, acabou fazendo um gol da vitória 3x2. O Atlético conseguiu 65 pontos. O Fluminense, que é o quinto colocado, tem 61. Não consegue alcançar mais. A notícia ruim é que, depois da marcação do pênalti, o São Paolo perdeu a razão, entrou em campo, foi expulso. Então, ele praticamente não comanda mais o Atlético, porque está tudo encaminhado para que ele saia, vá para o Olimpíaco de Marseille, após o fim do Brasileirão. Mas aí a expectativa fica, né? Quem será que vai assumir o galo? Essa é a pergunta da vez que todo atleticano quer a resposta. Pois é, e assim que você soube, você conta aqui para a gente, André. Pode deixar. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Gente, chegou a hora agora de conferirmos as vagas de empregos disponíveis aqui em Belo Horizonte, Contagem e também Betim, na região metropolitana. Em Belo Horizonte, uma vaga para chefe de confeitaria, salário de R$ 2 mil. Também em BH, uma vaga para coordenador de produção, com salário a combinar. Necessário conhecimento na área metalúrgica e carteira de habilitação B. Em Contagem, sete vagas para agente de portaria, com salário de R$ 1.244,00, mais benefícios. Também em Contagem, uma vaga para assistente de e-commerce, com salário de R$ 1.500,00, mais benefícios. Necessária experiência com vendas e carteira de habilitação B. Em Betim, uma vaga para auxiliar contábil, salário de R$ 1.300,00, mais benefícios. Também em Betim, três vagas para consultor de vendas em trabalho home office, salário de R$ 2.700,00. E atenção, o atendimento ao público é feito remotamente pelo aplicativo Cinefácil ou ainda pelo site Emprega Brasil. Daqui a pouco, o especialista fala sobre o fevereiro roxo com foco na fibromialgia. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho